E aê DJ RD, essa aqui vai tocar na favela Roda pra ela Toca a mussola Toca a mussola Toca a mussola Pica de pica de pica de pica de quatro Pica de pica de quatro Pica de pica de quatro Pica de quatro é a bola Essa bunda virando o olhinho então bateu Fica de quatro na bola Essa bunda virando o olhinho então bateu Vem mole, vem mole, vem mole Vem mole, vem mole, vem mole Vem mole, vem mole Vem mole, vem mole Joga voce da mo força Vai na vinheta não tem pressa Vai, joga tcherega pro força Vai na vinheta não tem pressa Basta xereca na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Basta xereca Basta xereca na ponta da pica Basta xereca Na ponta da pica Basta xereca Toca mu soca mu size 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 Fica de 4 a bolsa bunda virando o olhinho então bata Vem mulher 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 E a bambus e da moça vai na vinheta não tenha pressa vai Joga a tchereba pra moça Vai na vinheta não tenha pressa Basta a tchereca na ponta da pica Na ponta da pica Ela bata a tchereca Bata a tchereca na ponta da pica Na ponta da pica, a base de xereca Bate xereca Na ponta da pica, a base de xereca Toca mu, toca mu, sai 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 Toca mu, toca mu, sai